Como liberar a Soul Guitar no Blocks Fruits Molizoni, quero aquela guitarra que todo level alto usa É a Soul Guitar E primeiro você tem que fazer um puzzle para liberá-la Para fazer o puzzle, você precisa ir no Castelo Assombrado do CA3 E durante uma lua cheia, você irá rezar para essa lápide perto da capela Depois disso, você vai ter que matar 6 Living Zombies Que ficam na parte direita do castelo E tem que matar os 6 ao mesmo tempo Quando fizer isso, vá nas lápides novamente Agora vai ter umas placas na direita e esquerda Clique na placa que tiver mais lápides do lado Faça isso com todas Agora no castelo, no primeiro andar, vai liberar uma porta Entre nela e fale com o NPC Ghost Então vá na ponte dentro do castelo Embaixo você irá ver troféus Memorize como eles estão Até mesmo o lado que eles estão virados Agora vá até o subsolo do castelo Você irá encontrar um painel de chaves amarelas Você terá que imitar a posição dos troféus No meu caso, eles estavam dessa forma Agora por último, tem esses botões Aperte eles nessa sequência Azul, preto, vermelho, preto, verde, preto, azul, vermelho Pronto, fale com esse NPC aqui mesmo e compre a Soul Guitar No outro vídeo eu vou falar o que precisa para comprá-la Olô